Música Outra vez papai com a Marquesa. Ele não se corrige. Pedrão, esse negócio tá errado. Por quê? Onde é que já se viu o filho mais velho que o pai? Isso é mera convenção plástica que muito me desfavorece. Aí não tem nada de matéria prática. O negócio tá errado. Pra mim, você que é o pai, ele é o filho. E pode perguntar pra parceiro. Música 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 Ô Pedrão, eles não vão... Música Música É um minueste. É uma dança do meu tempo. Como era linda. Música Que nada, vocês precisam aprender a dançar o quadradinho aqui, ó. Comigo não, velho. Perdão. É a saudade. Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.